Por qual motivo que o tamanduá fica com os braços abertos? Conhecido por se alimentar de formigas e cupins, o tamanduá mirim possui um mecanismo de defesa muito legal e fofo de se ver. Quando uma pessoa ou algum animal se aproxima do tamanduá, imediatamente ele fica de pé e abre os braços. Mas você sabe por que eles ficam assim? Embora eles pareçam querer nos dar um caloroso abraço, esse mamífero fica desse jeito para se parecer maior do que eles realmente são. Tipo que para intimidar. Agora comenta aí se você já sabia dessa curiosidade.